TV ao lado do Paulinho japonês, mas valeu Rafael Esgriles, vamos escalar aí o Corinthians Convitinho no gol, João Vitor, o Neguinho 21, Marcelo 55, Fernandinho 77, Guilhermão Camisa 8 Esta é a escalação inicial do Corinthians Do outro lado o Magnus, do professor Ricardinho tem Johnny, Rodrigo, Leandro Lino, Pedrinho e Charuto Força máxima para o Magnus Vamos dar o vídeo A própria saída do Charuto Está dada a saída de bola, é hora do show, vamos para o jogo A saída da equipe do Magnus Atrás, né? Olha, sobra a bola na trave, Charuto tentou Gol Do Magnus Pedrinho, camisa de número 13 Na jogada do escanteio, a cobrança rápida O tiro que tem o bate, rebate Ela sobra bonita E Pedrinho, bota lá dentro, reveja O Vitinho defende na primeira Na segunda o Marcelo se joga na bola Olha o Sinuê, lindo giro, bola por dentro, Sinuê Gol do Magnus É do artilheiro Sinuê E de novo na dobradinha com o Lucas Gomes A bola sobra bonita, reveja Ele bota no fundo, recebe Sinuê Lindo giro para cima na marcação A bola sobra bonita, açucarada E dali, Sinuê não perdoa Agora Magnus 2 Zero para o Corinthians Paulinho japonês Já de volta a quadra pelo lado do Magnus Pedrinho, Danilo Barô Saiu mal Gol Gol do Corinthians Fernandinho, camisa 77 Recebe um presentaço do Pedrinho E bota no fundo do gol Para equilibrar o jogo, para descontar o placar Fernandinho 77 com menos de 10 minutos Para o fim da primeira etapa Agora Corinthians 1 Magnus 2 Reveja E que presente no Pedrinho Paulinho Aí a escapada Leandro Nuno Passe por dentro Gol Do Magnus Charuto Camisa de número 9 Na jogada rápida A bola cruzada do Nuno E Charuto estava ali só para empurrar para dentro Agora Magnus 3 1 para o Corinthians Reveja Não deu tempo nem do torcedor corintiano comemorar E você falou, não deu tempo nem de respirar E não dá para ir seco no Lino Você vai seco no Lino Você vai tomar o corre Olha de novo Vem o Magnus Lino na cara do gol Gol Do Magnus E a gente falava Tava faltando dele Leandro Lino na cara do gol Agora o Magnus tem 4 1 para o Corinthians Leandro Lino Arebaba Paulinho O Japone Está ligado conosco Fala lá aqui Aí o Corinthians na cara do gol Gol Do Corinthians Na retomada rápida de bola O tapa por dentro E ele Sempre ele Guilhermão bota na rede Diminui o prejuízo Ove Negro Reveja Que cochilada no Magnus O tapa no Rabispo e Guilhermão Faz Corinthians 2 4 para o Magnus A gente está revendo o gol Calma lá hein Gol no pivô Golaço Golaço Gol Do Magnus Aulas cria Que golaço no Ricardinho Ele domina de costas Cerveja O tapa no pivô Do Barão Ele tira do goleiro Manda de letra Que que é isso Ricardinho Agora Magno 5 Uma pintura A gente só tem a dúvida ali né Se é o Marcelo Ou o Neguinho né Bom a gente aguarda Está rolando a bola É o Marcelo com ela O Corinthians sai jogando Um bom segundo tempo Para você ligado na LNF TV Vem o Marcelo Vem o Marcelo O Johnny no gol Bateu Gol Do Corinthians Marcelo Camisa 55 Batendo acima do ombro do Johnny Bola para um lado O goleiro para o outro O Timão diminui Agora Corinthians 3 Magno 5 Reveja O Johnny se adianta O Marcelo tira bem O Timão está no jogo Paulinho Está no jogo Vini Faltando 4 minutos e 22 Hoje com só Dois gols de diferença A equipe do Marcos Tem que começar a colocar Mais intensidade E achar que o jogo Não está ganho O Marcelo bateu muito bem Em cima do ombro direito Ali do Johnny Ele contra o Johnny Vem o Marcelo Bateu Gol Do Corinthians Marcelo bota lá dentro Faltando 1 minuto e 8 68 segundos O futsal é fantástico O jogo está aberto Marcelo de novo Reveja Uma pancadaça no cantinho Magnus não pode cometer falta Marcelo Abertura pela direita 3, 2, 1 Acabou Fim de jogo no Parque São Jorge Fim de jogo no poliesportivo Flamir Marques Um jogaço de futsal E termina com a vitória do Magnus